Nesse vídeo eu vou te falar quando eu fui desgraduado no jiu-jitsu, certo? Eu tava na faixa azul, fui pra faixa roxa, mas acabei tendo que voltar pra faixa azul. Então, nós sempre sabemos que vai acontecer essa história. Foi assim, pessoal, eu não vou citar nomes, eu vou dar uma resumida, certo? Porque a história é grande. Lá em meados de 2016, eu tava numa equipe, certo? E esse professor, que é um instrutor, na verdade, não é nem graduado, ele me deu a faixa roxa, certo? Eu tava treinando bem no tempo, tava evoluindo, ele me deu essa faixa roxa. E no tempo, é até um atento. Quando for receber a graduação, pessoal, muitas vezes cobrem o certificado, certo? E também não aceitem, até um motivo importante, pra vocês conhecerem primeiro, certo? Aquele jeito que vocês forem treinar, pra não sair de treino em qualquer academia. Às vezes o cara só vê dinheiro. Se você dá o valor, ele não precisa nem saber se você tá evoluindo, só quer seu dinheiro. Mas nesse caso, peguei essa faixa roxa, certo? E, beleza, passou um tempo. Essa academia que eu fazia parte acabou. E eu voltei pro meu velho professor, certo? Porque eu tava antes de estar com esse. E nisso, eu resolvi também junto com ele voltar pra faixa azul. Porque, pô, o outro cara terminou essa faixa roxa, mas meio que... Não tinha muita filiação com outras pessoas. Ele deu por ele, entendeu? E eu não queria ficar com a graduação, pô, sem ter um graduado, uma faixa preta por trás, entendeu? Que tenha dado essa graduação. Então, eu achei melhor voltar pra essa faixa, entendeu? Então, meio que tipo, foi nem uma graduação. Foi meio que tipo, eu recebi uma faixa, mas não recebi certificado. Não foi filiada a nada. Só recebi por receber. Então, nisso eu voltei pra minha faixa seguinte, anterior no caso, né? A faixa azul. E, se não me engano, passei em 2016, 17, 18. Aí no meio de 2018 eu peguei a faixa roxa. Mas, assim pessoal, é até um... Eu quis contar essa história, mas é mais um... Eu posso dizer, uma coisa pra vocês ficarem atentos. Certo? Quando forem treinar, procurarem academia de futuro, professores cabalitários, professores decentes, que não vão tipo, lógico, caso de caso, mas tipo, na verdade, às vezes, tem professores que cobram valores muito da sua habitância de graduação. Tentando ganhar só dinheiro em cima do aluno, certo? Não é errado cobrar. Eu acho que você pode cobrar até o valor da faixa que você vai dar pro seu aluno. Aí você dá a faixa de presente pra ele. Entendeu? Mas, nesse caso, os caras extrapolam muito. Eles querem te botar 300, 400, 600, 500, 600, 600 com a graduação. Eu não vejo necessidade. Às vezes, ah, mas o cara quer ganhar dinheiro com isso. É o trabalho deles. Mas, pô, deixa eu ter mensalidade. Poder vender outras coisas na academia. Entendeu? Pra ganhar dinheiro por fora. Não precisa explorar o aluno tanto nisso. Entendeu? Então, essa é a minha dica do vídeo de hoje. Prestem atenção na academia que vocês vão treinar. Peguem orientações pra não entrar em qualquer bocada de professores ruins. Tá bom, então? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Também tem todos os patrocinadores que me ajudam. Tá aqui na descrição. Vai lá dar uma moral. E essa é a minha rede social. Instagram e Facebook. Beleza? Tamo junto. Moça.